Vamos reciclar e decorar com a Araldite Massa da Tecbond. Peguei um pouquinho de cada massinha, estou misturando bem. Vou fazer uma bolinha e agora, com qualquer objeto que você tiver em casa, faz uma abertura para ficar como se fosse uma miçanga. Aí aplica a tinta spray, deixa secar com a cola quente da Tecbond. É só colar aí na tampinha e depois, com o arame dobrado aí ao meio, eu faço o acabamento. E esse é o resultado final. Deixe o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Vou fazer mais ideias com o Araldite Massa e em breve os vídeos estarão nas minhas redes sociais. Então, inscreva-se para não perder as novidades. Tchau, tchau! Chaveiro feito com Araldite Massa da Tecbond. É muito fácil, rápido. Comece pegando uma porção de cada massinha. E aí, guarda esse restante na caixa. Agora, é só misturar bem. E essa vai ser a base do chaveiro. Eu vou utilizar também a cola instantânea número 3 da Tecbond, que é para firmar tanto o chaveiro quanto essa flor de biscuit e a folhinha. Deixe o seu like, seu comentário, compartilhe com as amigas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os contatos da Tecbond. Um forte abraço! Tchau, tchau! Como fazer pingente para pulseira utilizando o Araldite Massa da Tecbond? Começo pegando uma porção de cada massinha. E aí, é só misturar bem até ficar homogêneo. Faço uma bolinha e agora coloco no molde de silicone. Deixo secar de um dia para o outro. E agora, eu vou aplicar a cola instantânea na pulseirinha e colocar a florzinha. Com a T6000, eu coloco o strass e já está pronto. Se você quiser, pode pintar essa florzinha utilizando a tinta spray da Tecbond. Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe com as amigas. Vou deixar os contatos da Tecbond aqui na descrição do vídeo. Tchau, tchau! Como fazer olhinhos para boneca utilizando o Araldite Massa da Tecbond? É muito fácil. Você vai começar pegando um pouquinho de cada massa. Uma quantidade aí que dá para fazer os dois olhinhos. E aí, mistura bem. No passo seguinte, faz uma bolinha e aplica a tinta spray da Tecbond. Aí, eu vou utilizar a T6000 para grudar na boneca. Pode ser a cola quente também, a cola de silicone. Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Eu vou deixar os contatos da Tecbond aqui na descrição do vídeo. Tchau, tchau!